O que é que isso levou para o café que você teve nisso? Primeiro você é um cooperado tradicional que contribui, né? Você tem ganhado a moto no sorteio? Estou feliz. Vai continuar investindo no psicópio? Vai continuar a manhã no psicópio? Porque o psicópio tem que dar sorte. Não cheguei.